O suco verde não é apenas uma moda e nem parte de um tratamento milagroso. Ele é uma preparação com propriedades específicas que melhora a saúde em geral. O suco verde tem como finalidade promover a renovação do funcionamento fisiológico do aparelho digestivo, aumentando a vitalidade e a energia, melhorando a circulação, reforçando as defesas do organismo e retardando o processo de envelhecimento. Evite sucos de caixinha, cheios de aditivos químicos e açúcar. Faça você seu suco, que já sai coado e sem as fibras. É absorvido muito rápido, ideal para tomar em jejum. Progal Eletro, seu espremedor de prensa a frio.